Música Graça e paz de Deus a você meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã Que a palavra de Deus mais uma vez possa vir tocar o seu coração e a sua vida Convido você a refletir esse pequeno trecho do Evangelho de São Lucas capítulo 18 de capítulo 19 aliás de 45 a 48 Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores dizendo-lhes Está escrito minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram em abrigo de ladrões E Jesus ensinava todos os dias no templo Os chefes dos sacerdotes, doutores da lei e os chefes do povo procuravam matá-lo Mas não sabiam o que fazer Pois o povo todo ficava atraído por ele ao ouvi-lo falar Palavra da salvação Meu amigo, minha amiga, esse trecho do Evangelho mostra como o povo gostava de ouvir Jesus Jesus tinha uma palavra poderosa, uma palavra que tinha uma força de atração nas pessoas Ele estava no templo O templo que era o local de oração, mas tinha se tornado uma casa de negócios Porque os peregrinos compravam lembranças e também trocavam o dinheiro para comprar No templo só era permitido o dinheiro do país Então os estrangeiros que vinham rezar tinham que fazer câmbio Isso tudo era feito ali dentro do templo Então Jesus viu que a casa estava desvirtuada Quando é o poder econômico que dita as regras, Deus fica de lado Esta é a verdade Então nossas igrejas devem ser casas de oração E não de enriquecimento, de negócios, de falar em dízimos o dia inteiro Como se pudéssemos comprar Deus através de ofertas materiais O ser humano, aliás, é a verdadeira casa de Deus e deve ser respeitado Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo Ele está querendo expulsar todos os que exploram o ser humano A exploração do ser humano, tão comum hoje também Neste século XXI, ela é abominada por Deus E é preciso estar atento Você, nós todos, podemos correr o risco de estarmos explorando os outros Por algum motivo Mas não é esta a nossa missão Nem é este o desígnio de Deus O desígnio dele é a fraternidade, a união O amor entre as pessoas Que o Senhor nos conceda vivenciar isto Para encontrarmos a felicidade na vida E na convivência fraterna entre nós Que o Senhor te abençoe, meu irmão Com a bênção da saúde, da paz E da alegria De viver a palavra de Deus Que te ilumina Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto